Você já se examinou hoje? Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer. O Bora Crescer é uma série de vídeos de reflexão e devocional para o seu crescimento. E a pergunta de hoje não tem a ver com saúde. Se você já se consultou hoje, se marcou alguma consulta. A pergunta do início desse vídeo é se você já se examinou hoje. Se você já examinou o seu coração, já examinou os seus pensamentos. Tem uma frase comigo que eu sempre carrego, que é o seguinte. Quem se autoexamina constantemente, quem vive se autoexaminando, tem muito pouco tempo para examinar a vida do outro, examinar a vida do próximo. E quando eu falo de examinar, é examinar sim. É fazer uma análise cuidadosa das atitudes, dos pensamentos, das intenções, das motivações, da sua vida devocional com Deus, da forma como você faz o seu trabalho, da forma como você serve na sua igreja, da forma como você vai à igreja. Efésios 5,15 vai falar, Vede prudentemente, examinai prudentemente a forma, o modo como andais, a forma como vocês andam. Que cada um faça uma análise de si, para ver se não há algo a melhorar em alguma área da vida. E provavelmente, certamente, há sempre algo que você possa melhorar. Então, quando você levanta de manhã, quando você acorda, antes de você ir para o trabalho, o seu devocional, tire um tempo para avaliar a sua vida, tire um tempo para avaliar aquilo que foi o seu dia anterior. E veja se tem alguma atitude que você precisa mudar. Pergunte ao Espírito Santo se tem alguma palavra que você não precisava ter dito e que você quer ser corrigido, para que você não cometa o mesmo erro hoje e amanhã. Pergunte ao Senhor o que você pode melhorar no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu trabalho, na igreja. Enfim, você precisa ter a sua mente e o seu coração presente para a realidade do exame pessoal, do exame íntimo da sua vida. Quando nós fazemos isso, como eu falei no início do vídeo, nós temos menos tempo de ficar examinando a vida dos outros, examinando no que os outros podem melhorar, examinando o pecado dos outros. E começamos a olhar que nós mesmos temos muitas coisas a melhorar, muitos pecados a deixar, muitas coisas em que precisamos tocar no fundo das nossas vidas e que nós não vamos conseguir tocar se não houver um autoexame diariamente e intencionalmente. O que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo, deixe a sua curtida, me segue aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas se você não quiser perder os próximos vídeos, me siga e acompanhe as novidades. Que Deus abençoe e até a próxima! Tchau!